Um homem de 31 anos, condenado por roubo na cidade de Sabinópolis, no Vado do Rio Doce, ele foi preso nos Estados Unidos da América. É, o detalhe é que ele fugiu do Brasil e continuou a cometer crimes no país norte-americano. Ah, ô Miguel, é... Seguinte, eu tô rindo é pra não chorar, viu gente? Eu tô rindo é pra não chorar. Primeiro que tem um caso de roubo em Sabinópolis, ok? Eu falei, deveria responder por ele. Aí não respondeu. Aí foi pros Estados Unidos da América. Conseguiu sair daqui, né? Sem ser identificado, chegou lá. Agora chegou lá, continuou com a mesma prática? Ah, Miguel! Ô Nico, e abrindo um adendo no que você disse, e a gente sabe muito bem que a justiça americana é mais rígida do que a justiça brasileira, viu? A informação que a gente tem é que o homem fugiu de Sabinópolis antes do anúncio da sentença. Isso em 2021. Tudo isso para não encarar a justiça brasileira. Mas o que houve? Ele entrou de forma ilegal nos Estados Unidos, na fronteira da Califórnia, em setembro de 2021. Esta é a informação que nós temos. Aí ele foi para o estado de Massachusetts. O que aconteceu lá? Ele continuou a praticar outros crimes, ameaça e lesão corporal com uso de arma perigosa. São as informações que a gente tem. A justiça americana informou que ele ainda não foi condenado pelos crimes cometidos nos Estados Unidos. Ele foi indiciado no dia 14 de setembro deste ano. No entanto, aguarda a condenação e também ocorre todos os processos para que ele seja deportado e cumpra a pena imposta a ele pelo crime de roubo cometido aqui na nossa região, na cidade de Sabinópolis. Então, em resumo da história, ele fugiu daqui com a pena, chegou nos Estados Unidos, cometeu vários crimes, foi indiciado, vai ser julgado e agora deportado para o Brasil para o cumprimento da pena. E só para concluir, para finalizar, a justiça americana disse que a população de Massachusetts pode ficar tranquila, porque nenhum foragido da justiça, nenhum foragido estrangeiro vai permanecer no estado, viu? Eu volto com você. Aí, Miguel, uma pauta para a turma que estuda Direito Internacional, questões de Tribunal Penal Internacional, curte internacional, aí é pegar esse fato, que é um fato prático, para aplicar, associar a teoria que é ensinada, porque vai ser processado lá, tem uma pena para cumprir lá, depois do cumprimento da pena, é que vai ser deportado para cumprir a pena aqui. Ou qual será o entendimento da justiça americana? Já vai deportar de cara? Não sei. A pauta é boa, a pauta é boa. Não pelo que ele fez, né? É boa para estudar, é isso que eu quis dizer aqui. Miguel, Miguel, paz para a Massachusetts! Miguel, forte abraço para você, meu amigo, depois você volta aqui. Miguel, tem parente lá também, né? Quem é que não tem, né?